A transmissão de cargo ocorreu na sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira. O presidente do Legislativo assume a chefia do Poder Público Municipal nos dias 14 e 15. O cargo foi passado a Belaver pela primeira vez, em função de que Ademir Barreta e o vice-prefeito Fabiano Feltrin não estão no município. O prefeito Barreta, devido à viagem que está indo a São Paulo, onde nós temos vários empresários, numa feira, na Francal, onde esses empresários, no setor calçadista, então o prefeito Barreta está viajando, o vice-prefeito Feltrin está numa missão da construção do aeroporto regional, juntamente com o nosso vereador Antônio Oqueira, em Brasília, numa audiência com o ministro Jubim, e, em virtude desses fatos, estou assumindo o Executivo Municipal, que me dá, assim, muita honra, um agradecimento todo especial ao prefeito Barreta, ao vice-prefeito Feltrin, ao meu partido, à coligação que compõe o governo municipal, de estarmos aqui. E também um agradecimento especial aos vereadores, que no dia 1º de janeiro de 2009, me elegeram presidente da Câmara de Vereadores, por isso que estou hoje assumindo o Executivo Municipal. É verdade, nós temos que ter a responsabilidade de conduzir os trabalhos do Executivo Municipal, a contento da comunidade, e deixar, cumprir a agenda do prefeito Barreta, para, nesses dois dias, dar continuidade a todo o trabalho que está sendo realizado na administração municipal. Nesta terça, José Mário realizou atendimento ao público, como já estava previsto na agenda de Barreta. Na quarta, irá visitar algumas obras, como a Barão do Rio Branco e uma casa no bairro Industrial.